Aí, turma tudo feliz aqui na Queda Livre, eu sou o PG, nós estamos Domingão, Boituva e a malucada toda aqui vestida de paraquedino. Vão saltar de paraquedas mesmo, não tem negócio de rapel aqui não. Pecadeira, foi mal, foi mal. Não, não, respeita, respeita, aí é bom demais. E de quem foi a ideia? Não, 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 só tem maluco, só tem maluco. Eta, começou e esse aqui me chamou. Só tem doido, os caras domingo de manhã por dentro estão dormindo em casa, estão aqui, sete e meia da manhã, dormindo. Completamente do carrinho bate-bate do parquinho. É isso aí. Bate-bate do parquinho. Realizar o sonho, cara? É isso aí, lembra da posição qual é? Aí garoto, quando eu bater aqui, o que faz? É isso aí, bom salto para a gente. Segura no sofá que vai começar o rock'n'roll, não é pauleira mesmo, de brincadeira. É isso aí, daqui a pouco. É isso aí, daqui a pouco. É isso aí, bom salto para a gente. E aí, meu irmão? Valeu! E aí, Mãe, Pai, Próximo com vocês. Valeu, Tainara! E aí, garoto. Levanta a esquerda, bem levantado. E aí, Pai, Mãe? E aí, Tainara, Próximo com vocês. É isso aí, vem pra cá. Valeu, esse carro é bom. Esse carro é bom. Obrigado, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Valeu, pela coragem, pela determinação de estar aqui. É isso aí, ó. Valeu, Tainara. É da livre, meu. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.